A nossa rainha tá com a corda toda E vai fazer a alegria dos baixinhos com altas brincadeiras A participação do padre Marcelo Rossi e muita música Neste sábado, 10 da manhã, não perca o Xuxa Parque Milhares de escolas estão de portas abertas para os voluntários E os resultados? Bem, os resultados estão por todo o Brasil Porque quando os diretores, professores e a comunidade caminham juntos A escola vai muito mais longe Outubro, mês de quem faz da vida uma aula de solidariedade Apoio Petrobras fazendo seu papel para um futuro melhor Telemar, soluções para você De Bahia, melhor para trabalhar, melhor para viver Futebol 2000 A Globo entra em campo com você Neste sábado, a Copa João Avelange vai vibrar com o clássico do nosso futebol Santos e Vasco, ao vivo Neste sábado, 15 para as 4 da tarde Futebol 2000 Oferecimento Banco Itaú O Itaú tem tudo, só falta você Pepsi, Pepsi, eu quero é mais Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações Skol, a cerveja que desce redondo E Embratel, via Embratel, seu dinheiro fala mais Imagine usar música para ensinar português Imagine usar o seu dia a dia para falar de saúde Imagine usar cinema para conhecer profissões Imagine usar o jornalismo para aprender história, ciências, geografia Canal Futura, uma TV como você nunca imaginou A Fundação Vale do Rio Doce, investe nesta ideia De 94 a 2000, as matrículas do ensino médio aumentaram 66% Dia do Professor, é tudo aquilo em que uma criança aprende a ler Ou um adulto escreve seu nome pela primeira vez LJTV Primeira Edição O Telejornalismo da TV Serra Mar muito mais presente As notícias da sua cidade Os problemas do seu bairro Prestação de serviços O tempo na região Balcão de empregos Entrevistas ao vivo RJTV Primeira Edição Um canal direto com a comunidade De segunda a sexta, meio-dia e dez E aos sábados, logo após o SM Gural Irritação e estresse são um perigo para o seu coração A hipertensão é um risco para a sua vida Não deixe o nervosismo subir a cabeça Relaxe, respire fundo Procure sempre manter o bom humor Guarde o seu coração para as grandes emoções TV Serra Mar e você, juntos, crescendo com a nossa região A turma do Didi, afrontando as maiores confusões com um dinossauro que é fogo Neste domingo, meio-dia e quinze A turma do Didi